Alô, Helena? Oi, amor. Sou eu, sim. Tô ligando aqui de amã. Ah, que bom que chegaram. E tá tudo bem? Não, Marcos. A gente teve um problema. Eu tô te ligando por isso. Que tipo de problema? Um acidente. Acidente? Na estrada ou...? Foi na estrada. Na estrada de Petra. A gente tava saindo de Petra. Foi coisa grave? Um ônibus que derrapou na curva e virou. Algumas meninas se machucaram, umas quebraram a perna, tiveram ferimentos profundos no braço. E a Luciana e você? Eu tô bem. Mas a Luciana tá ferida. Grave. Amor, a gente ainda não sabe ainda. Pera aí, rapidinho. Calma, Helena. Calma. Então, a gente ainda não sabe. Fez uns exames, parece que foi um traumatismo na coluna. E o médico falou que só depois da cirurgia que ele vai poder saber da dimensão. Meu Deus do céu. Ela pode falar? Ela tá aí perto? Não, ela tá dormindo agora. Ela sentiu muita dor e deram um sedativo. Pra ela e pras outras meninas. Todas elas estavam muito assustadas, estavam muito nervosas. E você? Você se feriu? Não. Eu não tava com ela no ônibus, amor. Eu tava vindo mais atrás. Mas e agora? Agora... Então, agora... A gente tá aqui no hospital... E a gente tava pensando... Não tem o que pensar. Peguem o primeiro avião e voltem imediatamente. Não é isso. É exatamente isso. Mas a gente vai precisar de um avião especial. Um avião UTI? É, eu acho que é isso. Helena. Tá me parecendo mais grave do que o que você tá me contando. Helena. Você tá me ouvindo? Eu não tô. Não, amor. É... A gente ainda não tem certeza absoluta de nada. Só quando chegar no Rio é que a gente vai ter essa de certeza, não é verdade? Eu vou ligar agora pra Tereza. Não, deixa que eu falo. Amanhã eu falo com ela que essa hora não vai adiantar. Ela vai ficar mais preocupada ainda por estar longe. É, é verdade, é verdade. Eu vou pedir ao Gustavo que tome as providências necessárias. Ele sabe como fazer isso. Ele se comunica com você e diz como devem fazer. Ai, faz isso, amor, por favor. Porque eu tô completamente zunza aqui depois de tudo isso que aconteceu. Helena. Procure ficar calma. Você... Você tá sozinha aí pra resolver tudo isso? Não, não tô sozinha não. Uma esmada aqui comigo. Algumas meninas também. Mas era você que eu queria que estivesse aqui. Eu também. Mas o que interessa agora é vocês saírem logo daí. É, é isso mesmo. Eu vou... Tô esperando só o dia clarear. Pra eu resolver as coisas aqui no hospital, pra eu poder viajar com ela. Parece que tem umas formalidades, umas coisinhas chatas ainda que eu tenho que fazer aqui. De qualquer maneira, se não temos nada confirmado, eu não vejo por que esperar o pior. É isso mesmo, amor. É melhor pensar assim. Ai, Marcos, a Tereza não vai me perdoar nunca por isso. Não tem que pensar na Tereza. Mas na Luciana e em você. Tá bom? Deixa a Tereza comigo, Helena. Tá bom. Um beijo. Um beijo. O que você tá fazendo aqui? Eu vim procurar ajuda. Acredita em mim, amor. Pelo menos uma vez na vida. Tô fazendo o possível, Renata. Eu não vou falhar. Pode confiar em mim, amor. Confia. Eu vou me tratar. Vamos tomar um café? Acampanha. Olá. Oi, oi, oi. Gente, que recepção é essa? Você não tá sabendo, né, Miguel? Sabendo de quê, gente? Fala. A Helena ligou de madrugada. Ela sofreram um desastre na estrada, no caminho de Petra pra Amar. E aí, gente, o que aconteceu? A Luciana? Ah, a Luciana se machucou. A gente não sabe a gravidade do caso, mas... Ela teve uma lesão na coluna cervical. Marcos, eu posso falar com ela, por favor? A sua mãe quer falar, viu? Um beijo. Lu? Mãe! 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 Luciana, fica calma, filha. Não chora. Não chora. Fica calma. Por favor, fica calma, Luciana. Não chora, não chora, não chora. O seu pai me contou. Mãe, foi horrível, mãe, foi horrível, mãe. Me tira daqui, por favor, mãe. Luciana, o seu pai disse... Presta atenção, Presta atenção, Luciana. O seu pai disse que não foi nada grave. Então, fica bem, minha filha, que amanhã você está chegando e nós vamos resolver tudo isso para você. Está certo? Só me diz uma coisinha. Luciana, onde foi que você se machucou? Eu vou olhar coluna, mãe. Eu não estou conseguindo me mexer. Está sentindo alguma dor? Agora não. Eles me deram remédio para não sentir. Então, tudo bem. Viu, Luciana? Eu estava aqui querendo muito ouvir sua voz e agora que eu ouvi, eu estou bem mais calma. Eu estava preocupada, com medo. Mas, graças a Deus, amanhã você já está chegando. E nós vamos resolver tudo isso para você. Você vai ficar bem, você vai ficar boa. Promete, mãe. Prometo. Jura para mim que eu vou ficar boa. Juro. Eu vou jurar como você jurava quando era criança. Eu juro. Juro por Deus, por todos os santos, por Santa Rita de Cássia. Você lembra? Que bom, mãe. Que bom. Mas, olha, quase sempre quando eu jurava, eu não cumpria. Você lembra que você brigava comigo? Quando dizia que era pecado. Mas agora eu vou cumprir. Mãe sempre cumpre o que promete a um filho. Luciana, amanhã você já está chegando. Então, procura descansar. Dorme bem. Para você fazer essa viagem, tranquila. Está bem? Um beijo, muitos beijos para você. Amo demais. Mais que tudo nessa vida. Eu também, mãe. Eu te amo muito. Muito, muito. Muito. Um beijo. Eu te amo muito. Ai, 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 ai. Deixa. Tereza. Ficou mais tranquilo? Ficou? Tô mais calma. Agora é esperar pra ver. Qual foi a providência que você tomou? Eu falei com o Moretti, ele já embarcou pra lá no jatinho alugado. É um avião UTI. Você vai ver. Tudo vai ficar bem. Eu espero, Marcos. Não quero mais ser da sua vida. Nem um pouco do muito de um prazer ao seu dispor. Miguel. Ô, Renata. Desculpa, fiquei zonso com essa história. Não é que eu te esqueci, meu amor. É porque, poxa... Eu acho que seus amigos falam com você de um jeito como se você fosse o namorado da Luciana. E não do Jorge. Não é nada disso, Renata. Porque eles sabem que eu sou muito amigo da Lu também, pô. Acho que eles sabem que você é apaixonado por ela. Ah, não, Renata. Ciúmes numa hora dessas, não... Ciúmes não tem hora. E não vai deixar de existir porque a Luciana sofreu um acidente. Olha, Miguel. Eu só vim aqui hoje pra te pedir desculpas. E procurar ajuda. Só que... Você nem sequer olhou pra mim. Nem sequer falou uma palavra comigo. Eu não quero o que sobrou de você. Renata, pelo amor de Deus. Não vamos começar a discutir de novo. Esse mesmo assunto. Poxa, a gente já discute isso tantas vezes. Já sabe que não vai dar em nada. Será que eu vou ter que sofrer um acidente? Pra merecer a atenção e o carinho que você dá pra... Lu? Vou embora. Ei, calma. Olha pra mim. Calma. Calma. Tudo bem. A gente vai lá. Ver se o médico pode te atender agora. Mesmo sem marcar consulta. Hoje eu não tenho mais cabeça pra isso, não. Esquece. É melhor... Melhor esperar a Lu voltar. E as coisas voltarão normal. Tá tocando aqui. Fica aqui, Renata. Fica aqui. Eu tenho que falar com você. Oi, mãe. Eu sei, filho. O seu irmão me ligou há pouco. Mas você que é médico, me fala. Você acha que é mesmo grave ou... Vai depender de alguns exames, mãe. Eu tentei falar com a Teresa, mas parece que ela foi a praia andar. Eu não sei direito. A Isabel disse que ela tá muito abalada. Pois é. Agora é só esperar, né? É. Seu irmão falou que já saiu na internet, né? Tem. Tem sim. Eu acabei de ver aqui na internet também. Só que lá não diz nada de concreto. Só fala que ela tá entre os feridos. Não dá mais nenhum detalhe. Eu acho que se tivesse alguém num estado mais grave, a gente saberia, né? Qualquer informação, qualquer coisa, eu te aviso. Tá, mãe? Tá. Tchau. Tá nervosa? Dá um pouquinho desse leite. Renata, para com essa atitude. Ela tá tomando uma atitude tão infantil. Desculpa. Desculpa. Não quero te atrapalhar. Olha... Eu vou embora. Tá? Se você quiser, você me liga depois. Quando você estiver mais calmo, mais... Despreocupado. Eu não vou deixar você sair assim. Vem aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta, meu amor. Senta. Renata. A Luciana é sua amiga. Ela sofreu um acidente muito grave. Você não... Não tá preocupada? Claro que eu tô. Pois então. É diferente. Você sabe muito bem disso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, Renatinha. Tudo bem. A gente... A gente deixa sua consulta pra amanhã. Eu falo com o médico. Ele te atende amanhã com calma, tá? Sem pressa. Agora olha pra mim. Olha pra mim, meu amor. Eu amo você e você sabe disso. Mas é porque, poxa, muitas vezes... Essa preocupação que eu tenho com você e com esse... Seu problema que você não trata e nem deixa que tratem por você... Muitas vezes isso ocupa um pouquinho o espaço do amor. Você entende? Ei. É só isso, meu bem. É só isso. Eu não tô... Esquecendo de você e... E nem tô te dando os restos do que sobrou de mim, como você tá te falando. Mas é claro que eu também tô preocupado com a Lu. Meu amor, eu sou médico. Eu sei que o que ela tá passando... Pode ser muito grave. É nada muito grave. Fica assim também, não. Vem. Sinto muito, mas não vou medir palavras... Não se assuste com as verdades que eu disser. Quem não percebeu a dor do meu silêncio... Não conhece o coração de uma mulher. E aí, Luciana? Tá se sentindo bem? Não. Não, pelo menos você descansou bastante. Você dormiu. Bem, mas agora nós vamos ter que começar o nosso trabalho... Pra que você se sinta melhor bem rápido. Ok? O doutor Miguel vai fazer... Uns pequenos testes em você. Agora você diz apenas se você sente alguma coisa. Miguel? 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 Segura a minha mão. Tô segurando. Eu não sinto. Mas é bom saber que tem alguém querido aqui perto de mim, filho. Muito bom. Eu dei um beijinho no seu amor. Sentiu? Também não. Mas eu fico feliz que você tenha feito um carinho. Tô precisando muito de carinho. Vou fazer uns testes, tá? Tá. Eu posso. Não sei. Tá sentindo alguma coisa? Tudo bem. Obrigado. E agora? Nada. Lu, eu estou espetando uma agulha na sola do seu pé direito. Eu não estou sentindo nada, não. Nada, 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 nada. E tu, Luciana? Você sentiu alguma dor desde que você sofreu o acidente? Amor, é no pescoço. E agora eu estou se enchendo um pouco na nuca. Ai, essa prancha também, ela está incomodando muito, é muito ruim. Ai, doutor, me diz uma coisa. Pelo amor de Deus. Por que eu não estou conseguindo me mexer? Quando é que essa sensação é horrível? Essa sensação... Meu Deus do céu, quando é que ela vai passar? Eu não estou mais aguentando isso. Não, Luciana, querida. Nós vamos ter que repetir alguns exames que você fez na mão. Meu Deus do céu, eu não estou acreditando nisso. O que nós temos que fazer agora, agora mesmo, sem perder tempo, uma tomografia do crânio, da coluna cervical, toráxica, do abdômen, da pélvis, e também uma ressonância magnética. Então, aí sim eu vou ter um diagnóstico fechado. Então, a gente vai poder conversar francamente sobre tudo. Combinado? Agora ela está na UTI, enquanto prepara um centro cirúrgico. E os exames? O resultado dos exames? Infelizmente, Marcos, os resultados do hospital de Amã foram confirmados. Eu sei que é um momento muito difícil. É o momento mais difícil da minha vida. Ela já sabe? Não. Mas eu prometi a ela que diria, sim, que eu tivesse o resultado. Esse é um direito do paciente. Sabe a verdade. E é isso que eu vou fazer agora. Mas a experiência tem nos mostrado que é positivo, que é bom. Não esconder nada. Não mentir nunca. Bom, duas pessoas podem vir comigo para UTI. Doutor Moretti. Eu gostaria muito de poder assistir a cirurgia. Você está perto dela nesse momento. Bom, nós não costumamos fazer isso com frequência, mas... Eu vou abrir uma exceção. Agora você tem que estar preparado. Essa cirurgia pode durar entre quatro e cinco horas. Eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu não vou ficar perto dela. Eu não vou gostar. Eu não fui ficar perto dela. Não vai gostar. Quem é que tá aí? Os seus pais, eu e o doutor Miguel. Doutor Miguel, olha só. Primeira vez que eu vi esse doutor Miguel. Tá bom. Bem, Luciana, nós já estamos com os resultados dos exames. Você sofreu uma fratura entre as vértebras C6 e C7, que ficam no pescoço. E causou uma lesão medular muito grave. Também um edema muito grande. É por isso, minha querida, essa sua impossibilidade de se mover. Eu não vou andar? É isso? Tô aleijada? É isso que o senhor quer me dizer? Hein?